O momento principal será desde Rússia, Ráunia, Assalto e Ucrânia. O momento principal será desde Rússia, Ráunia, Assalto e Ucrânia. O momento principal será desde Rússia, Ráunia, Assalto e Ucrânia, Ráunia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia. O momento principal será desde Rússia, Ráunia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia, Assalto e Ucrânia. Na Comissão Europeia, a ideia é oferecer residência temporária para refugiados na Ucrânia.